Olha a referência aqui ó Meu Deus, tá tudo sujo o boneco, não sei se dá pra vocês verem aí Minha Nossa Senhora E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar com vocês sobre o jogo de ontem Entre o Sporting e o Belenenses que acabou 8x1 Coceira no olho, meu Deus Antes queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo do OneFootball Você que tá assistindo provavelmente gosta ou ama futebol Então você tem que baixar esse aplicativo agora Lá você vai receber todas as notícias do seu clube, do campeonato que você segue Tudo você recebe no seu celular Então baixa aí, primeiro link na descrição É de graça, pega iOS e Android, então baixa aí Bora conversar sobre mais uma goleada aí do campeonato português Como vocês sabem eu não posso fazer o react aqui Porque as imagens dos jogos de Portugal tem direito de imagem E eu já tomei strike por isso Então antes que alguém comente aí Ah Tiz, traz o react Não dá galera, não dá, infelizmente E também se eu fosse trazer assim um react aí de 30 minutos né Porque 8x1 é gol pra caramba E tomara que agora eu consiga gravar Porque antes eu tinha gravado o vídeo Eu já tinha gravado tudo certinho aqui Porém o Anta aqui esqueceu de desligar o ventilador E tinha ficado o maior barulho aí no fundo Então né, tomara que agora vá Pra falar sobre o jogo é bem fácil Não tem como eu falar Ah o jogo foi equilibrado Não sei o que Não foi mano Foi 8x1 e ainda o Sporting perdeu algumas chances de gol Era pra ter sido 9x1, 10x1, não sei Mas apesar dos 8 gols o Sporting ainda perdeu alguns gols Então pra resumir o jogo deu só o Sporting O placar já fala por si só Porém apesar de ter sido 8x1 O primeiro tempo acabou apenas 2x0 pro Sporting E o Sporting só foi fazer o primeiro gol aos 10 minutos Tipo, apesar desse gol alto assim Eu acho que no primeiro tempo ninguém ia imaginar que ia acabar desse jeito Tanto que no início do segundo tempo Quem fez um gol foi o Belenenses Com o Lika, Lika, não sei como que fala Ele diminuiu o jogo Então tipo, no começo do segundo tempo tava 2x1 o jogo Provavelmente você que tá assistindo o jogo Você não imaginou que ia acabar 8x1 nunca velho Porque começou o segundo tempo tava 2x1 E aí do nada o Sporting fez 8 gols Então eu vou falar aqui pra vocês quem fez os gols na partida Não vou falar a sequência certinha senão eu vou me perder Mas o Rafinha fez um O Luiz fez um O Nemanja também fez um O Bruno Fernandes fez um hat-trick aí com 3 gols O Basdost fez um O Dombia fez um E o Lika, ou Lika, não sei como que fala Do Belenenses fez um também, o golzinho de honra Se eu pronunciei o nome de alguém errado peço perdão Mas é assim que eu li Engraçado que nessa temporada aí do Campeonato Português Tá acontecendo bastante goleada, né O Benfica já tinha feito 10x0 no Nacional Agora o Sporting foi lá Fez 8x1 Teve outros jogos aí que acabaram 6x1, 6x2 Então, tipo, bastante goleada nessa temporada Pra vocês terem uma ideia que esse placar foi tão grande Mas tão grande Que a última vez que o Sporting fez 8 gols Foi há 34 anos atrás Na Liga Nossa Eu tô falando no Campeonato Português Antes que alguém falasse Ah, mas na Taça de Portugal Na Liga Nossa, no Campeonato Fazem 34 anos que o Sporting Não faziam uma goleada de 8 gols Não é todo dia que a gente vê 8 gols não, né É bem difícil Então, pra resumir, foi só o Sporting Não tem muito o que falar sobre o jogo Foi uma goleada Então eu quero conversar com vocês um pouco Outras coisas aí que envolvem o jogo Se eu não me engano, se eu tiver errado Alguém me corrige Mas pelo que eu tava vendo O Sporting está invicto a 11 rodadas A última derrota aí que o Sporting teve No Campeonato Português Foi naquela partida contra o Benfica Depois daquele jogo no Campeonato Português O Sporting não perdeu mais nenhum jogo Se eu não me engano, teve 10 vitórias e 1 empate Pelo que eu falei, eu posso estar errado Eu tava olhando aqui O que eu vi foi isso Mas se eu tiver errado, me corrijam Fazem 11 jogos que o Sporting não perde A má sorte do Sporting É que existe o Porto e o Benfica E esses dois clubes não perdem ponto quase nunca É bem raro você ver o Benfica Ou o Porto perdendo ponto Então a má sorte do Sporting É que existe esses dois clubes E o Sporting não tem essa constância No Campeonato inteiro Se esses outros dois clubes tropeçassem mais Como o Sporting tropeça Provavelmente hoje o Sporting Com essa sequência aí de vitórias E falta de derrotas Hoje provavelmente o Sporting estaria brigando aí pelo título Estaria entre os dois primeiros Entre os três primeiros ali Mas a má sorte do Sporting É que esses outros dois clubes não fazem isso E o Sporting ao longo do campeonato Teve alguns tropeços Teve uma inconse... Inconsequência Não, não sei falar isso, meu Deus Ele não teve essa consistência aí No Campeonato inteiro Tanto que em alguns momentos Até tava em quarto lugar O Braga passou ele Então a má sorte do Sporting É ele não ter feito o Campeonato inteiro Dessa forma que ele fez aí na reta final E com esses resultados aí Ultimamente Eu acho que, mano Pra mim um dos melhores jogos Do Campeonato Português Vai ser o último jogo do Sporting Que vai ser o Porto vs Sporting Porque o Porto vai estar brigando Pelo título Provavelmente até a última rodada Vai estar brigando Vai ter chance aí De passar o Benfica E o Sporting Tá jogando muito, cara Tá jogando muito bem Tá? Não perde há muitos jogos E provavelmente não vai querer perder pro Porto Então pra mim um dos melhores jogos Que vai acontecer no Campeonato Português Vai ser o da última rodada Entre o Porto e o Sporting Não é assunto desse vídeo Mas eu queria comentar um pouco com vocês Porque eu acho que vai ser muito bom A única coisa que eu acho que o Sporting Tem que melhorar um pouco Pra mim É o elenco No total Sabe? Todos os jogadores Não o time principal Mas o elenco no total Se o Sporting tivesse um elenco Um pouco mais forte Eu acho que o Sporting Estaria brigando também Pelo campeonato Ele já tá na final Da taça De Portugal Ele ganhou aquele outro título Do inverno lá também Então o Sporting Tem um time bom Porém eu acho que o time Pra um campeonato longo Como é o campeonato português Ele não consegue ter Aquela consistência Que os outros dois times Que tem um elenco maior Conseguem Tanto que no mata-mata O Sporting Tá se dando bem Ganhou um título já Tá brigando pra ganhar outro Quanto o Porto aí na final Então A única coisa pra mim Que o Sporting tem que melhorar É o elenco Porém não vai ser uma coisa Que eu acho que vai ser muito boa Pro Sporting ano que vem Porque vai ser muito difícil O Sporting segurar o Bruno Fernandes Eu acho que vai ser Uma das tarefas Mais difíceis aí Quando acabar o campeonato português Quando acabar essa temporada Vai ser segurar esse elenco Segurar o Bruno Fernandes Que pra mim é o principal jogador Do campeonato português Do Sporting E um dos principais Da Europa Vai ser muito difícil Porque todo dia Eu tô vendo notícia Todo dia chega aqui Notícia do OneFootball Falando sobre rumor Sobre time ter levado o olheiro Nos jogos do Sporting Pra ver o Bruno Fernandes Sobre propostas sendo preparadas Então tipo Tem muito clube de olho No Bruno Fernandes E provavelmente vai aparecer Muita oferta aí Quando acabar a temporada Então A missão mais difícil do Sporting Vai ser segurar esse elenco Pra próxima temporada Melhorar ele E segurar Sua principal peça Que é o Bruno Fernandes Então vamos ver Como vai ser esses próximos jogos Do campeonato português Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aí o que vocês acharam do jogo Se você assistiu ou não Mais uma goleada aí Do campeonato português Então comenta aí Até o próximo vídeo Não esquece de seguir no Instagram Na descrição Tiago Nautix E deixar o like E se inscrever no botãozinho vermelho Caso você não seja inscrito Até o próximo vídeo E tchau E eu tô suando demais Cara Meu Deus Esse quarto aqui é muito quente E tchau E tchau E tchau